Não tem a ver, aquilo eu tomei pra mim, assim, mas eu tava muito em paz, assim, eu não tava incomodado, não tava incomodado, eu tava incomodado pra que tudo isso acontecesse, aconteceu, enfim, entendeu, mas eu tava muito em paz, muito em paz mesmo. Eu falei pra ela que eu não ia incomodar, assim, lá no fundo, assim, o que eu falei, assim, sabe, né, se eu pensar dessa forma, assim, era ser muito prepotente da minha parte, eu pensar que eu ficaria, entendeu, então eu não queria em nenhum momento expor dessa forma, é claro que a gente ia ficar naquela, é uma incógnita, né, na nossa cabeça, mas... A gente não tem certeza absoluta, né? É, mas assim, foi o que eu falei, o que eu vim fazendo, o que eu fiz, foi coisa que foi, e se é o público que tá acompanhando aí, viu, é um Brasil, é um Brasil todo, olhando. Se viu as perguntas, entendeu? Eu vou te retirar o banco. Caraca, eu... A gente tem muito tempo aqui, outra vez? E o cara é bom, o cara é bom demais. Você comeu alho? Eu tô vendo mesmo que comeu alho. E aí, baby? Você tem da toa aqui, hein? Não costuma devolver, não. Ah, tá ligado? Porque... Comemorar de respeitando é uma coisa. Agora, comemorar porque é um alívio. É o seu direito e tem mais... Não comemorar no sábado. Não comemorar no sábado. Exatamente. Sim, comemorar a tua vitória e não comemorar a derrota. Exatamente, é isso que eu tava querendo falar. Não, claro. Mas foi isso que eu fiz, assim. Caraca, velho lindo. E aí? E aí? Frouxou o botão agora? Ah, agora você tem essa descarga de adrenalina que vai baixando aos poucos, né? É, com o bagulho... Ainda foi como que eu não quebrou a cadeira? Eu quebrei lá em tudo. É verdade, você quebreu a cadeira. Foi uma demora, hein, velho? Que demora isso aí foi, hein? Foi uma demora. Foi uma demora. É sensação boa pra caralho. Não é parecido? Gui. Bom, vou tirar esse tênis que eu acho que não vai ter festa, não vai ter nada. Eu falei o tempo inteiro que eu queria estar no grupo de vocês. Eu sempre falava. É massa, todo mundo tá trabalhando a pegada mesmo. A pegada é essa. Vamos... Triturando. E quando sobra muita coisa pra você fazer, muita pressão, assim, é foda, tipo... Agora aqui não, é tudo organizado. Como diz o Will, tá aqui que não trabalha, vai pra roça logo aqui mesmo. Ó, aí não vai poder voltar ainda na semana que vem, porque eu já tô na roça, então... Ah, já é Maria, Jesus. Mas é algum de vocês aí que vai escolher. O perfume aí é foda, hein, menina? Até que pariu, perfume miserável. Oi? A prova é de quê? Raciocínio, hein? Habilidade. O que que parece pra vocês? Ah, meu soldado. Aí é o sargento. Ele falou assim... Eu. Aí eu falei, de raciocínio, será? Eu... Aí eu falei, o quê? Então, eu vou dar um... Ó, peraí, 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 peraí. Deixa eu falar um segundo, só um segundo só. Só um segundo só. Ó, nunca subestime um homem, nunca. É... Nunca. Ele pode ser um baianinho de lá, não digo eu, né? Pode ser um baianinho de lá, nunca subestime. Nunca. Agora pode falar, fica bom. Ah, agora tem uma coisa. Tinha gente que já queria dar de mão no E e do Rodrigão. Quem pediu o E? Eu ia pedir. Pô, vai ter que devolver. Já tá com o chão. Eu tenho que dar de mão no E aí, já. Hahaha. Eu tenho um pote lotado aí de E aí. Caralho, cara. Caralho, cara. É um pouco as respirações que ficou. Eu podia parar aqui. Deu para ter um assado agora, a respeito de algumas coisas. Estamos juntos aí. É um parado, cara. O que eu falei... É um parado lá. É um ritmo. É um parado, cara. Eu não ia gritar, mas a Lua cagou pela boca ali. Não fala mal da vovó. Ah, o troço é maluco. É demais. Que pilha de nervos, cara. Tava com meu sistema nervoso. Fala, quer um rio? Quer uma Rita? A Ritinha é só moeda e manhã. Minhas companheiras diárias, né? Duas Ritinhas. Gente, eu vou falar uma coisa entre vocês. Eu não durmo com o Rodrigo mais. A cara já durma com o Rodrigo e foi embora. A cara já durma com o Rodrigo. A dica é a seguinte, não durma com o Rodrigo caiu. Eu acho que é aquela cama ali. É a cama do mal. Nath, você falou pra eu dormir naquela cama. Hoje eu não vou, não. É a cama do mal, cara. É a cama lá. Não, é dormir com o Rodrigo e ficar melhosa no futuro. Deixa que o Del tá lá agora. O Del tá lá na cama. O que que eu te disse? Não, deixa eu dormir lá. Você vai perder prova. Não, deixa eu sentir olhando os olhos e falei, tu vai ficar. Você que vai fazer. Ah não, mas você não. Eu tinha esse pensamento assim, mas eu não podia. Isso me emprestou um negócio de cabelo. Eu vou pegar lá, posso? Pode. Eu não vou te mentir. Eu pedi pra sair na criança também. Tipo, eu pedi pra... Não pode ir repetindo as pessoas, você viu? Você não podia nem... Quem que é outro? Sacra. Sacramento. Qual foi? Eu não ia comemorar. Eu prometi mesmo que eu não ia comemorar. Mas tipo, ela cagou pela boca. Obrigada. Nossa, você foi a que mais pulou. Mais se virou. Ah, gritinho. Não é que eu não gostava dela, é que eu gosto demais deles. Por isso que eu comemorei mesmo. É, que eu também. Eu não aguentei. Eu dei um grito. Você tá com medo de Deus. Como que eu não vou comemorar? Vai passar um trem, vai ficar tudo branco de sua casa. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Ela vai me detonar na mídia agora. Eu? Eu vou ficar famosa. Nosso reverencial. Ela vai me detonar na mídia agora. Ô, quando você tá uma força, ela disse que era legal. Vamos jogar um feijãozinho pra comemorar depois, né? Tá beleza. Fala bem, Nathalie. Eu te vi. Fala bem, Nathalie. Você me viu? Tá engordando pra caramba. Você me viu? Sou foda. Como assim? O que que eu tava fazendo? Ué, eu vi vocês, todo mundo aqui na casa. Dá pra fazer naquele comercialzinho? Não. É, como tinha mais homem, dava pra gente aguentar tranquilo. Agora vamos ver... Vamos ver o que acontece amanhã. Se o Raio vai começar a lavar minha louça. Acho que... Vai ser cedo, viu, velho?